E aí galera, eu sou o Pedro Filho, e no vídeo de hoje eu vou resolver um cubo 4x4 por camadas. Eu já vi esse vídeo em vários canais, mas eu fico com bastante vontade de fazer, e também vocês pediram fazer, então hoje eu vou resolver o 4x4 camada por camada. E gente, queria avisar também que hoje eu tô um pouco rouco, então eu vou falar um pouco mais calmo, um pouco mais baixinho, então se vocês estiverem ouvindo meio estranho, é por causa disso. Então eu vou começar, mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei, porque ajuda bastante o canal a crescer, e também vamos chegar logo a 5 mil inscritos, compartilhe o canal com algum amigo seu, pra que a gente atinja essa meta logo. Então agora sim, vamos resolver. Vou misturar, pra misturar o 4x4 eu gosto de ficar avaliando entre misturar com a mão 3x3, e misturar assim com a mão 2x2. Eu acho que mistura bem, quando eu quero só misturar aleatório. Então, vamos fazer isso. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo bem detalhado, ensinando a resolver o 4x4 por camadas. Isso não tava tanto nos meus planos, mas se vocês quiserem, eu posso fazer. E também se você tem algum pedido de vídeo, que você tem muita vontade de ver aqui no canal, pode comentar aqui, que se eu ler, eu vou tentar ao máximo fazer esse vídeo. Então vamos começar aqui. A primeira etapa é fazer o centro branco. Isso é bem fácil, bem simples, e pronto. Agora eu vou fazer os 4x4 aqui da primeira camada, como se fosse a cruz. Bem parecido com o método Yaw. Aqui já tem um. Vamos fazer mais um aqui. Assim. Mais um aqui. E, diferente do Yaw, eu tenho que completar, fazer os 4x4. Pronto, terminei. Então tá completa aqui a cruz. Agora, só pra terminar a primeira camada, eu vou fazer os cantos. Isso aqui também é bem fácil, né? E pronto. Agora uma técnica que eu vi que funciona bastante pra essa segunda camada, é desse jeito aqui. Eu vou virar o branco pra esquerda, e essa camada de cima, eu vou girar, esse meio com os dois cantos, e jogar pra baixo. Agora eu tenho toda essa camada aqui pra girar livre. Então eu posso girar aqui, e tudo isso aqui do meio. Então, eu tenho que fazer todas essas partes aqui, pra juntar assim. Por exemplo, tem que vir o verde. Então, pronto. Tá o verde aqui. Agora aqui, vem o azul, que a gente tirou, né? Então, pronto. E o laranja, já tem uma barra aqui pronta. E agora sim, posso voltar aqui. E pra quando eu voltar, não ficar desse jeito, eu tenho que trazer essa barra pra direita, e agora sim voltar. Esse não é um tutorial, tá gente? Eu já falei, esse não é um tutorial. Então, se você quer aprender, comenta aqui se você quer um tutorial. Porque eu não tô ensinando aqui, só tô fazendo mesmo. Agora eu tenho que colocar o F2L aqui, né? Ou o... Não sei. Tem que colocar essas peças de meio. Então, vamos fazer isso. Aqui mais uma. Mais uma. E a última. Tá. Putz, tá aqui. Então, eu vou só trazer pra cá. Tirar. E colocar de novo. Beleza? Agora eu tenho que fazer Essas peças de centro aqui. Tem que fazer todas. E pra isso tem um algoritmo bem... Um pouco diferente. Eu mesmo que desenvolvi esse aqui, eu não peguei de lugar nenhum. Pode ser que alguém faça igual eu. Mas esse daqui, eu não fiquei olhando em nenhum vídeo pra... Meio que descobrir ele. Mas... Vamos lá. Vamos continuar. E pronto. Terminei aqui. Agora eu tenho que pôr as primeiras peças de meio dessa terceira camada aqui. Uma é essa daqui. E pra ela ter um algoritmo bem diferentinho. Que é esse daqui. Coloquei uma. Outra. Mais uma. E... A última. E nessa parte aqui, pode acontecer quatro coisas diferentes. Quatro tipos de troca diferentes que eu posso fazer com as peças. Então, pra esse caso aqui, eu vou querer juntar esse azul aqui, esse amarelo com azul, com esse amarelo com azul. E pronto. Juntei aqui as duas. Agora já tem duas certas. Dois meios certos. Dois pares. E vou ter que fazer esse daqui. Esse juntar com esse. E também... Esse vai juntar com esse. E... E pronto. Agora já virou um 4x4 normal, basicamente, né? Eu vou ter que... Terminar aqui. Pode ser que caia a paridade, eu não sei ainda. Aqui. Estou fazendo igual um camadas mesmo, um 3x3 normal. Pra... Confundir um pouco menos aqui. Como deu pra ver, caiu uma paridadezinha. Então, vamos fazê-la aqui. Pronto. Agora sim. E agora eu posso fazer o Minerva normal. No caso, eu faço um outro algoritmo. Mas... Pronto. Tá resolvido aqui o 4x4 por camadas. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se vocês fizerem um vídeo Ensinando a resolver o 4x4 por camadas Escreva aqui nos comentários Não é um método pra resolver rápido O método Yao e o Roia Acho que é Roia que chama São muito mais rápidos E eu já fiz o tutorial do Yao Então, se você quer resolver o 4x4 mais rápido Clique aqui no tutorial do Yao Mas vai ser um tutorial só pra vocês saberem resolver mesmo E se divertirem um pouco Então, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau